Para você que quer tudo de bom, este é o Vila Branca, um lindo bairro para sua família viver em contato com a natureza a poucos minutos do centro de São José e Jacareí. O Vila Branca tem ruas privativas, áreas de lazer e fica junto a grandes universidades. E as obras estão tão adiantadas que a previsão de entrega foi antecipada. Aproveite e venha agora para o Vila Branca. É tudo de bom para você. Vila Branca